Eu achei que só demorou para sair na mídia, porque na verdade estava na cara de que eles também estavam envolvidos. E estava na hora da máscara cair, né? Estamos envergonhados com tudo isso, a gente tem vergonha do que está acontecendo no nosso país. Mas tem que ser investigado. E se em verdade tem que ser punido. Ninguém deve ficar impune. Você chegou a confiar assim no Temer, nas promessas dele de mudança, de reforma? Não, não dá para confiar não. Eu até estava acreditando nas reformas. Eu entendo que seria necessário a reforma da Previdência, inclusive a trabalhista. Mas a partir de agora cai por terra tudo. Nunca, não confiei não. Foi um golpe contra a Dilma para mim. Para mim ela não devia ter saído, entendeu? Não vindo de onde veio, não. Não dá para confiar. De fato, agora as pessoas também lutem pelo impeachment dele, pela saída dele, para uma reforma política de verdade. O que a senhora acha então das eleições diretas já? Necessárias. Ah, eu acho bom, né? Elas são necessárias e a gente espera que o povo tenha consciência disso. Que a maioria não tem, infelizmente. A gente precisaria saber das pessoas que ali estão envolvidas verdadeiramente, para que a gente não tome o mesmo erro. Eu acredito que o Temer deva renunciar e convocar novas eleições. Seria o caminho, eu acredito, mais suave. Já era para ter acontecido já há muito tempo, sabe? Acharia bom, entendeu? Acharia bom. Por enquanto é a melhor opção que a gente tem, né? Direta já. Já, eu acho que é uma opção boa.